Boa tarde, pessoal do YouTube. Mais uma vez estamos aqui para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Carmen e esse é o canal RT Rústica. Estamos aqui para, mais uma vez, pedir a vocês que deixem um like aí para me ajudar, se inscrevam no meu canal, compartilhem. Pessoal, vocês não estão deixando like, então o YouTube não está mandando mais nada para mim, entendeu? As pessoas não estão recebendo mais nada, meu, porque como os likes é pouquinho, então ele não manda o vídeo para frente. Quando os likes é bastante, então ele considera que o vídeo é bom e manda para mais pessoas, né? Como isso não está acontecendo aqui no meu vídeo, então eles não estão mandando para ninguém. Não tem uma pessoa entrando no meu vídeo durante o dia, nenhuma sequer, tá? Porque aí as pessoas chegam assim, as que já estão acostumadas, vão lá, entra e pronto, né? Não vai ficar entrando toda hora, né? Agora as pessoas que não entraram também não entram mais, entendeu? Porque o like é pouco, o YouTube não manda. Então eu queria pedir a vocês, não é nem de engano não, tá gente? É de prática que todos nós façamos isso. Peçamos para vocês deixar like aí, compartilhar e se inscrever em nosso canal, tá bom? Ajuda eu aí, gente. Ajuda aí, vai. Então hoje nós vamos fazer um hibisco, tá? Aliás, nós vamos fazer três hibiscos. Então eu tenho aqui hibisco de papel crepom, tá? Eu tenho esse papel crepom aqui, que esse é o super crepe. Esse é aquele que eu falei para você que não é, que é o mais grossão de todos. Eu não gosto dele não, mas eu não tenho outra saída. Então eu tenho aqui também um intermediário, ó. Só que ele é branco daí. Esse é o intermediário, esse é o bom, né? Então eu vou fazer um hibisco branco e um vermelho e um laranja, tá? Então é isso. Então vamos pegar um pedaço disso aqui e vamos fazer. Eu já peguei aqui, ó. Você vai pegar, vou fazer com o branco, ó. Você vai pegar um pedaço de oito por cinco, ó. Oito por cinco. Você vai pegar cinco partes dessas daqui. Cinco, tá? E aí você vai pegar e duas partes dessa daqui para a folha, tá? Essa daqui, pessoal, é aquele que eu tingi com tinta de tecido, tá? Então ele não abre mais, sabe? Esse aqui ele estica. Se eu puxar ele estica, né? Esse aqui não. Porque já está passado tinta de tecido, então ele não estica mais. Então eu cortei os dois, tudo do mesmo tamanho, que um para pétala e outro para folha, tá bom? Então aí eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Bem certinho aqui no meio, ó. Ó. E aí eu vou virar ele aqui assim, ó. Ó como ele vai ficar. Eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Vou fazer isso aqui nele. Aí eu vou pegar um araminho. Vou pegar um araminho desse araminho aqui, ó. Esse araminho aqui, eu já mostrei para vocês. Ele veio um rolo com 500 metros desse araminho. Arame de cerca elétrica. Você pode chegar nas casas onde vende material de construção ou material, qualquer outra coisa que vende. Vende esses materiais elétricos. Você vai encontrar esse araminho, tá? Ele é bem fininho, ele é próprio parceiro arquelétrico. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço de fita aqui, ó. Vou dividir esse pedaço de fita no meio. Gente, não esquenta com o barulho da rua não, tá? Ó, vou dividir ele ao meio e vou passar ele e enrolar ele aqui. Vou pôr um pouquinho de cola na pontinha para ele não escapar. Eu vou fazer isso nas cinco pétalas, tá, gente? Vou fazer, vou passar, enrolar cinco pedacinhos de arame. Mas se você já tem o arame encapado, fininho, que daí você já compra quando você for fazer, você já vai lá onde vende o material de artesanato, que você encontra esse arame, arame fininho, bem fininho, encapado já. Para não precisar você ficar encapando, né? Então, você pega lá, ó, e aí você já não precisa mais encapar. Mas se você não tiver, você pode encapar qualquer arame. Pode ser fininho, pode ser grosso, você é que manda aí. Agora, para essa flor, eu recomendo que seja fininho, porque senão fica desproporcional, né? Aí você faz fininho, que daí fica mais delicada a flor. Ainda mais que eu vou fazer com o branco, aí aparece muito. Então, tá. Aí, eu encapei aqui o arame, né? O que é que eu vou fazer agora com o arame? Agora, eu vou pegar a cola branca e vou passar aqui em todo o meu arame, ó. Em todo o meu arame eu vou passar. Bastante. Dos dois lados do arame. Mas um bastante que não seja exagerado, né? Porque senão depois fica feio lá no papel. Aí, eu vou colocar aqui numa partezinha dessa, ó. Eu já ensinei aí, quando eu fiz a rosa, eu ensinei como faz a folha aí, é a mesma coisa, tá? Aí, eu pego essa outra partezinha aqui, ó. E coloco em cima. E pressiono ela para ela colar. Eu sempre gosto de fazer isso dos dois lados, ó. Porque daí ele pressiona bem, ó. Ó, aí ele fica assim, né? Ele ficando assim... Agora, eu vou pegar uma que já está seca aqui, que é a vermelha que eu fiz, ó. Ó. Ela vai ficar desse jeito, né? Ó, vou pegar a vermelha agora. Vou tirar essa pontinha aqui. E vou arredondar ela aqui, ó. Porque eu vou fazer aqui um hibisco, tá, gente? O que nós estamos tentando fazer aqui é um hibisco. Hibisco, você sabe o que é hibisco, né? Depois que você arredondou ela, aí você vem e faz assim com ela, ó. Bem devagarinho, senão rasga, tá? E ela vai ficar assim, ó. Tá? Todas elas. Você vai fazer cinco igual, ó. Então, vamos montar essa flor aqui, né? Mas primeiro vamos fazer o miolinho dela. Aí eu vou pegar aqui um... Eu peguei esse daqui também, pessoal. Como eu não tinha amarelo ouro, e eu só tinha esse amarelo aqui, que eu não sei que amarelo que é esse. Que ali no vídeo não está escrito, porque eu fiz mistura, né? Aí aqui na pontinha eu passei um pouquinho desse amarelo pra não ficar essa cor aqui, ficou bem feia, sabe? Então, daí eu passei um pouquinho de amarelo aqui. E agora, ó lá. É de tecido aqui, tá? Esperei secar. E agora eu recorto aqui, ó. Aí eu faço isso aqui, ó. Você... Ai, que tamanho, Carmen! Ah, o tamanho que você achar melhor aí. O tamanho que você quiser. Porque você vai fazer o miolinho, né? Então, esse tamanho meu aqui... Deixa eu ver que tamanho que ele está. Ele está tamanho 20, tá? 20 por 2. Vou tirar essa parte aqui. Você faz aí 20 por 2. E aí você vem cortando ela assim, ó. Dobra ela e vem cortando ela, picotando ela assim, ó. Ó. Oi! Saiu fora. Ai! Gente do céu! Desculpa aí, tá? É porque a tesoura está tão molada que eu estou indo com força aqui, ó. Tá? Então, você vai fazendo isso. Não é para fazer igual eu fiz, não, tá? Saiu fora, não. Como ela está passada tinta de tecido, então ela gruda um pouco, ó. Né? Ó, ela grudou um pouco aqui, ó. Você abre bem ela. Tá? Ela ficou em duas partes, mas não tem problema. Ela fica assim, ó. Tá? Aí você vai pegar um palito, um arame, né? Pega um arame mais fortinho do que esse que a gente fez aqui, o arame. E vai fazer isso aqui nela, ó. Vai enrolar assim de parafuso, assim, ó. Até chegar aqui, mais ou menos. Ó, vai dar o quê? Vai dar uns... Uns 10 centímetros de tamanho aqui, tá? Aqui. Então, agora você vai posicionar ele aqui e vai pegar as pétalas vermelhas e vamos colocar aqui. Deixa eu botar mais para baixo, que acho que ele vai ficar muito grande. Vou tirar um pouco aqui. Gente, coloca 8 centímetros, tá? Coloca 8 centímetros. 10 fica muito grande, fica muito saindo fora lá. Ó, aqui tá boa, né? Aí eu vou colocando elas aqui, ó, as pétalas, bem certinhas para não ultrapassar uma, ficar maior que a outra. E vou pegar a linha e vou amarrar com a linha, assim, ó. Vou pegando a outra. Uma por baixo, uma por cima, uma por baixo, outra por cima. Então, 5, né? Ó, essa é a quinta. Então, você vai olhando, assim, vai reparando se ela vai ficando legal. Aí você vai ajeitar, né? Ó, você vai ajeitar aqui, ó. Ó. Agora, você vai pegar um pedacinho de papel, um pedacinho aqui, ó. Deixa eu ver o tamanho desse. Mas aí você faz a olho aí, do tamanho que você achar melhor. Ó, 3... 3 por 3,5, tá? Aí você vai dobrar ele aqui, ó. E vai picotar ele. Oi! É, chegou gente aí. Então, aí a gente estava picotando, né? Então, aí você picota e faz assim, ó. Depois você pega, põe assim no dedo e faz assim pra trás, ó. Ela vai ficar desse jeito aqui, tá? Ó. Ó como vai ficar. Isso aqui é a sépula. Aí você vai pegar um pouquinho de cola branca. Ou qualquer outra cola que você tiver aí. Pessoal, essa... Esse... Esse papel crepom, ele desbota. Sabe? Ele desbota bem mesmo. Então, eu não gosto muito dele. Mas eu não tenho outra escolha. Então, se você não quiser que ele desbota... É... Aí você tem que passar tinta de tecido nele. Porque daí ele não desbota, tá? Aí você vai com a... A fita crep... A fita floral, ó. E passa aqui embaixo, ó. Aqui ficou aparecendo um negócio aqui. Aí você passa a fita floral, desce até embaixo. Até onde você achar que deve descer, ó. Olha como ela fica, ó. Agora aqui, você vai pegar a folha. Agora nós vamos passar pra folha, né? Então, deixa eu chegar até aqui. Depois eu volto lá, porque a gente vai colocar a folha aqui. Então, ficou dessa forma assim. Aí você vai ajeitar, ó. Ó, ajeita bem ajeitadinho. E vou fazer também uma branca, tá? Aí você... A folha é essa aqui que eu cortei, ó. Você vai fazer a mesma coisa que você fez na pétala, ó. Você vai fazer a mesma coisa que você fez na pétala. Ó. Vai pegar o araminho. Vai passar aqui. Ó. E vai fechar a folha. Ó, ela vai ficar desse jeito assim, né? Ó, você corta ela assim. Aí você passa... Faz do mesmo jeito que eu ensinei a fazer a pétala aqui. E aí você vai fazer a folha também. Ela vai ficar dessa forma assim, ó. Ó. Desse jeito ela vai ficar. Você faz aqui também aquele... Só que esse aqui ele não vira muito, porque ele já tá tingido. Então, ele não vira, ó. As beiradinhas, né? Mas se você fizer com um papel que não tá tingido, aí dá certo, tá? Então, aí você vai colocar ele aqui, ó. E vai passar a fita floral de novo por cima. Pelo menos dá mais uma engrossadinha, né? Aí você põe aqui a fita floral, põe uma folha, ó. E desce um pouco. Desce um pouco, aí chega aqui e você põe a outra folha. Ó. Você viu como é facinho? Ela é muito facinho, muito facinho mesmo. Num dia dá pra você fazer um buquezão. Ó. Aí se você não quiser que ela desbota, aí você passa tinta de tecido que ela fica bonita, tá? Aí ela não vai desbotar nunca. Aí você passa tinta de tecido antes de você cortar a peça. A pétala, né? Do jeito que tá aqui, ó. Você tira um pedaço, estica ele na mesa. Estica não, só coloca ele na mesa. Coloca um peso de cada lado pra ele não sair. E vai passando assim, ó. Vai passando a tinta nesse sentido aqui, ó. Passa nesse sentido. Aí quando você, assim, sem molhar muito, tá? E sem botar água na tinta. Você vai passar tinta de tecido pura, sem água. Aí você vai passar aqui. Aí você vai colocar lá no varal, esperar secar. Depois você vem do outro lado e faz a mesma coisa. Espera secar. Depois você corta os hibiscus. Além de ficar brilhoso, fica a cor mais linda, tá, gente? Fica muito bonito. Ó. Aqui também eu já tenho uma dessa cor aqui já pronta, ó. Que agora também eu vou colocar a folha. Depois eu vou fazer a branca. E volto com vocês pra mostrar como ficou. Então eu venho até aqui, coloco mais uma folha, ó. Ó. E daí eu vou colocar ela aqui junto com essa, ó. Vou colocar ela aqui, amarrar ela junto aqui com a fita floral, ó. Aí depois eu faço a branca e coloco aqui também, ó. Aí, ó como ficou, ó. Agora eu vou colocar a branca também e já já eu volto com vocês, tá? Pronto, pessoal. Tá pronto aqui, ó. Ficou assim meus hibiscos, ó. Você pode fazer um pé de hibisco e colocar assim num vaso, né? O pé de hibisco. Olha só. Que fofo que ficou, né? Espero que vocês tenham gostado. Né? Se inscreva aí no meu canal. Qualquer coisa, deixa comentário aí. Qualquer pergunta, deixa aí que eu respondo, tá? Se você tiver alguma dúvida aí, ó. Quiser saber como fazer direitinho, que às vezes não deu pra você pegar. E aí você faz, pode perguntar aí no comentário que eu te respondo, beleza? Ó. Você pode usar também fubá pra fazer isso aqui, tá? Você pode usar fubá, você pode usar pó de café, que às vezes tem hibisco também que é preto, né? Marrom. Entendeu? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye!